Dylan Sprouse, ele é o gêmeo discreto ou flopado? E o que de fato aconteceu pra ele se distanciar da mídia? E se ele é tão discreto assim, por que que temos fotos de tutupão dele vazadas? Essas e outras perguntas é o que você vai ficar sabendo aqui, neste canal Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas gringas. E também me segue no Instagram, arroba Breno Moreiru, e no Twitter, arroba Breno Moreiru. Eu conheço os gêmeos há muito tempo. E você? Espero que sim. Pois bem, eu cresci assistindo Zack Code. E aí um belo dia eu vi que o Cole tava fazendo Riverdale. Eu falei assim, uai gente, mas como assim? E cadê o Dylan? O que que ele tá fazendo da vida dele? Mas o buraco é bem mais embaixo. Pra refrescar sua memória, eu vou te dar uns detalhes assim, uma ficha técnica básica do Dylan. O pai dele é o Matthew Sprouse. A mãe dele é a Melanie Wright. Eles tiveram dois meninos gêmeos, Dylan e Cole. Eles nasceram em Arezzo, na Itália, no dia 4 de agosto de 1992. Os pais não são italianos, mas os meninos são descendentes de escocês, inglês, dinamarquês, alemão e tutupal. Vale dizer que o Dylan é 15 minutos mais velho que o Cole. Uma coisa que pouca gente sabe é que ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o CPF dele, eu não sei se deu pra você perceber, mas ele também é muito discreto. Muito mais do que o Cole. Por isso está aberta mais uma assembleia da justiça internética, coordenada por mim. O seu sommelier de tretas gringas. E tutupal. Pra falar do início da carreira dos irmãos, não tem como falar de um nem de outro. Porque eles começaram a trabalhar com seis meses de idade. E sempre fazendo o mesmo papel. Quando você ouve falar que uma pessoa começou a trabalhar com seis anos de idade, você pensa. Meu Deus, vai passar o resto da vida então fazendo isso, né? Fora que eles já trabalharam com, por exemplo, Charlize Theron, Adam Sandler e Johnny Depp. O auge, né? Mas o auge, o auge mesmo, foi em 2005. Em que eles foram convidados pra estrelar na série Zack Code. Gêmeos em ação. Saudade, viu? Aliás, deixa eu te contar umas curiosidades que provavelmente você não sabia sobre essa série. Essa foi a primeira vez que eles trabalharam lado a lado. Cada um com um personagem. Porque antes eles faziam sempre um só menino. Mas sendo gêmeos. Na vida real. E se você achava que os personagens de Zack e Code eram muito reais? Acertou! Em partes. Por quê? Os roteiristas passaram muito tempo conhecendo os meninos. E aí eles se basearam na personalidade dos meninos pra escrever os personagens. Olha aí. Que série fidedigna, né? Parabéns. Aos roteiristas. Outra coisa é que, assim, eles já começaram ganhando 20 mil por episódio. Dá pra fazer um pé de meia, né? Por isso que eu falo que já ter trabalhado com atores conhecidos não foi necessariamente o auge. O auge foi ser o protagonista de uma série aos 12 anos de idade. Aliás, ele e o irmão, né? Sem se contar que Zack e Code Gêmeos em Ação deu tão certo, mas tão certo, que teve outra série. Zack e Code Gêmeos a Bordo. Não somente. Teve filme também. Eis que acabaram as gravações de Zack e Code, era o ano 2010. E os meninos simplesmente sumiram da mídia? E aí? Como que fica o fandom? Por mais repentina e radical que pareça ter sido essa decisão, foi uma decisão de muito caso pensado. Por quê? Ele já estava, assim, esgotados, exauridos de ficar dividindo a vida entre trabalho e escola. E como ele já tinha um bom pé de meia, nada mais sensato do que parar e focar apenas nos estudos. Ei! Se já se inscreveu, já deixou o seu like? É que eu falo de muitas tretas e também um pouco da minha vida na Europa. Então se inscreve aí, que tem muito vídeo toda semana. Então bora continuar. Vale dizer que nessa época de 2010 era muito simbólica, porque os meninos também estavam prestes a fazer 18 anos. Olhando assim, agora essa decisão foi bem sensata, né? Porque a universidade é uma época muito marcante na vida de todo mundo. E nada mais justo do que dedicar-se totalmente. Essa época da universidade também foi, assim, muito marcante na vida dos meninos. Não só por começar uma nova etapa, mas também porque começaram a trilhar seus caminhos individuais. E é por isso que a partir de agora eu vou falar somente do Dylan. E não dos gêmeos. Dylan se formou como designer de jogos. E o Cole se formou em arqueologia. Ambos pela NYU. A New York University. O Dylan não só garantiu boas notas na universidade, como também em 2013 teve uma foto, como veio ao mundo, vazada. Inclusive eles fizeram muita graça no Twitter. E uma vez que começaram a trilhar seus respectivos caminhos ao entrar na universidade, o mesmo aconteceu quando saíram dela. E diferente do irmão Cole, que entrou para o elenco de Riverdale, o Dylan se tornou também mestre em biridas. Mais especificamente, fabricante de vinho à base de mel. Que é tipo o hidromel. Pra você que assiste Harry Potter vai pegar essa referência. Não somente o Dylan abriu a O.I. Smithery, lá em 2018, junto com um colega de universidade. Mas não pense que assim, foi do dia pro outro que ele tava perdido na vida que ele começou a fazer birita, não. Desde os 16 anos ele recebeu um kit do pai e já fazia as birita lá no dormitório da universidade. E aí ele foi aprimorando, né, ao longo dos anos e tal. E essa paixão de longa data acabou se tornando o ganha-pão do menino. Aí você pode estar pensando assim, meu Deus, ele desistiu da carreira, mas assim, e toda essa fama que ele ainda tem? O que ele faz com ela? Você acha que ele é bobo? Ele aproveita disso. Quase todo dia ele diz que tem lá gente esperando pra tirar foto com ele. Porque não só ele tem a fábrica, como também é um bar. E todo mundo que vai lá sempre leva assim, um negocinho, né, pra casa. Tá aí um bom exemplo, né, de um menino bão. Que tá usando o seu legado a seu favor. Diferente da Kendall Jenner, né, por exemplo. Inclusive eu fiz um vídeo que tá aqui nos cards. Corre lá pra assistir depois desse. Que, ô, essa menina, ela é ingrata demais. Nossa senhora. Inclusive eu tenho muito mais podre pra soltar dela. Guarda aí que o vídeo vem. Aí você deve estar pensando assim, gente, mas esse menino atira pra todos os lados? Calma, ele disse que como ator trabalhando na indústria do entretenimento seria uma burrice não garantir uma fonte de sustento estável. Mas não pense que ele abandonou a carreira de ator por completo não. Por quê? Agora que ele tem o dinheiro dele, ele escolhe os papéis a dedo. Ele falou que não é muito chegado em televisão não. Então ele prefere fazer filmes. E tem se dedicado a produções independentes e de baixo orçamento. Olha que menino caridoso fazendo arte pela arte. E se você tá com saudade de ver ele atuando, segue a lista. Dentre esses filmes temos Turandô. Filme chinês em que ele aparentemente vai falar somente em mandarim. Mas que ainda não tem data de estreia. Também tem o Dismissed, de 2017. Banana Split, de 2016. E por último o After We Collided. Sequência do filme After, de 2019. Mas isso não é tudo pessoal. Ele também apareceu em um clipe da Camila Cabello. O Consequências. E também do Kygo. O Kigo. Eu não sei. Mas a música chama Think About You. No meio de tantas empreitadas na vida e o coração deste rapaz. Atualmente ele namora modelo da Vitoria's Secret. Bárbara Palvin. Que é húngara. Eles começaram a namorar lá em 2018. E até hoje menina. Tá ó firme e forte. E eles fazem um casal bonitinho demais. Eu acho também engraçado que assim. Esses meninos não envelhecem não. Mas eu vou confessar aqui que eu tenho um crush no Dylan. Eu acho ele mais misterioso. Sei lá. Qual dos gêmeos é o seu crush em? Me conta aí nos comentários. Tá aí a prova de que irmão, gêmeo, não precisa fazer tudo igual na vida não. Eles estão muito bem cada um em seu respectivo caminho. Isso quer dizer que o Dylan é flopado? Não! Enquanto o Cole tá lá fazendo o Riverdale dele de boas. O Dylan tá muito satisfeito em ser empreendedor. Ator de vez em quando. E chonado na Bárbara Palvin. Mas aí eu te pergunto. Você consegue diferenciar assim claramente um do outro? Porque até a voz deles é muito igual. Até o senso de humor deles é igual. E você? Você gosta mais do Zach ou do Cody? Não! Do Dylan ou do Cole Sprouse? Tô esperando sua resposta aqui nos comentários. E também me segue no Instagram. Arroba Breno Moreiru. E no Twitter. Arroba Breno Moreiru. Um beijo, meus Enzo. Um beijo, minhas Valentina.